E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui pra mais um vídeo do canal. E hoje está Ipanema e Copacabana. Vamos ver o que tem pra fazer por aqui? Bora! Hoje o dia tá um pouco nublado, mas não tem como, né? A gente não pode ficar esperando aí aquele céu azul perfeito. E... é isso, o mar nem tá tão frio, ó. Tem dois cachorros aqui. Tomando banho de mar também. E a gente vai caminhar em direção a Copacabana. A gente tá começando o dia aqui em Ipanema. A gente vai passar ainda no Arpador, vai passar no Forte, Copacabana. E vamos mostrar pra vocês como que é o rolê por aqui, se é seguro, se não é seguro. Hoje é uma sexta-feira, a praia tá relativamente vazia. Já fiquei a primeira dica de segurança. Não vir pra praia. Quando tá aquele solão rachando, a praia tá lotadíssima. Porque aí a chance de ter um arrastão, alguma coisa assim, é maior. Hoje falado pra gente que tá bem seguro aqui, a chance de acontecer alguma coisa é mínima. Então, é isso aí. Bora lá. Então, a gente chegou. Daí tinha umas cadeiras ali pra gente sentar. Aí um cara veio oferecer pra gente. Aí o preço, basicamente, por cadeira é R$10,00. Mas daí eles fazem por R$7,00. Aí se chorar, acho que chega até R$5,00 por cadeira. Só que o guarda-sol você paga separado. Então, é cadeira, um valor. Guarda-sol, eu acho que é o pequeno R$15,00. E o maior é R$30,00. Aqui em Ipanema não tô vendo quiosque mesmo. Então, vamos ver se vai ter quiosque quando chegar lá em Copacabana. É a minha primeira vez aqui, então eu tô falando o que eu estou vendo aqui da praia. Inclusive, eu tô assim, um pouco assustada, com medo dessas ondas. Porque essas ondas aqui, eu acho que eu nunca vi uma onda tão grande assim. Nas praias que eu já visitei, aqui o mar é bem bravo. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não vou no fundo, então. Mas a praia é muito bonita. É, no rasinho aqui é tranquilo, a onda bate um pouquinho mais lá pra dentro. É a minha segunda vez aqui, eu vim 15 anos atrás. Aí eu me lembro que em Copacabana a onda bate um pouquinho mais até do que aqui. Nossa, então o negócio vai ser tenso pra mim, porque eu tenho medo de mar. Eu não vou muito no fundo e... Não é que eu tenho medo de mar, mas é um pouco de onda muito forte. Eu tenho um pouco de medo. Mas é isso, gente. Bora lá pra gente ver um pouco mais de Ipanema e Copacabana. Mas a gente não vai alugar a cadeira, porque a gente trouxe a canga e a gente quer economizar. É, e como hoje tá nublado, então a gente não precisa nem do guarda-sol. Então, assim, a gente economiza com cadeira, economiza com guarda-sol. A gente só estendeu a canga, deitamos aqui em cima e é isso aí. Tão aproveitando. Aí nossa vista hoje, ó. Aí vamos pegar o chá mate aqui, ó. Esse aqui é o limão da fruta, galera. Pura fruta. Esse aqui é o mate. Pura erva mate, chá leão. Tá a combinação perfeita. Não aprovada, vê se tá gelado. Vê se tá bom, vê se tá padrão. Tá bom? Geladinho. Ópa. Tá tomando de anilo. É o mate e limão com sessão. E o biscoito globo aqui, né? Biscoito globo, combinação perfeita. Clássico. É muito bom mesmo, hein? Isso aí é bom. Tava ansiosa pra experimentar o mate com limão. Nossa, é muito bom. E ainda rolou um chorinho depois, né? A gente experimentou e ele completou de novo o copo. Eu tomei mais ou menos até aqui. Aí ele quer um chorinho, amiga? Eu falei, eu quero. Pode ser do mate, né? Aí ele foi e colocou mais. Bem cheio, tipo, bem no tal, assim, né? Geladinha. Nossa, é muito bom. Quem já provou, comenta aí, hein? Conta pra gente aí. Tomar também. E o biscoito globo, vê o que você acha? Agora o biscoito globo. Tem o doce e tem o salgado. Mas ele falou pra gente que o salgado é o mais tradicional. O polvilho gostoso. Crocante? Uhum. Muito bom. Combina, né, os dois? Ah, então, né? A gente não falou os valores. Tá R$8 o biscoito globo e R$10 o copo de 500ml de chamate. Se quisesse de 400ml, tava R$8. A gente vai experimentar uma empanada aqui no Rio de Janeiro. A gente escolheu uma de carne. Tava R$10, tá? Só pra constar. Hum, tá boa. Tá? Tá quente? Tá. Experimenta. Mostra dentro. Tá bem cheado. E tá bom o recheio, tá gostoso. Bom, argentina. E aqui em Ipanema também tem essa estátua do Tom Jobim. Porque foi aqui, junto com Vinícius de Moraes, que eles fizeram a música Garota de Ipanema em 1962. Então, justa homenagem, né? Há umas pinturas expostas aqui no calçadão de Ipanema. Bem colorida essas. Já essas aqui são mais em preto e branco, ó. E agora a gente tá chegando aqui no Arpoador. É um pico famoso aí dos surfistas. E um dos lugares mais famosos também do Rio de Janeiro pra ver o pôr do sol. Acho que tá tendo um campeonato até de surf aqui hoje, ó. Caraca, galera, escreve no cacto aqui, ó, os nomes. Vamos lá, vamos subir o Arpoador. E a gente acabou de chegar aqui no famoso Arpoador, onde tem o pôr do sol super bonito. Exatamente. Aqui atrás da gente tá a Praia de Ipanema. Lá atrás, ó, tá o Leblon emendando. Ali é o Morro Dois Irmãos. E lá na frente, do outro lado, tá o Vidigal. Bem legal a vista daqui. E aqui a gente tem uma homenagem a Milô Fernandes, um jornalista, humorista e pensador carioca. Ó o Boxer. Beleza? Tá com o coco dele aí, ó. Até o Boxer tomando água de coco. E agora a gente chegou aqui pra visitar o Forte de Copacabana. E lá tá tendo uma exposição da Frida Kahlo. Então a gente vai ver. Bora? Bora. Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. Vixe, bilheteria é somente dinheiro. A importância também, ó, de quem tá viajando, sempre carregar um dinheiro em cash, porque ainda tem lugar que não aceita. Ou às vezes até aceita outros meios, mas em dinheiro tem desconto. É. Mas, por exemplo, lá no Jardim Botânico a gente teve que pagar em dinheiro também. Lá era só dinheiro. Ah não, dinheiro ou Pix. É. Aí pra ganhar tempo a gente pagou em dinheiro. É. Vamos ver se você tá Pix, pelo menos, né? Se abre uma exceção pra gente. Eu acho difícil. É. Vamos ver. E agora a gente vai conhecer o Forte de Copacabana. Bora lá? Bora. E a entrada do Forte custa R$10,00 a inteira e R$5,00 a meia. Ó, tem uma visão bem legal da praia de Copacabana aqui, hein? Aí tem uns canhõeszinhos aqui já na entrada, ó. Vários canhões, na verdade, ó. E aqui é o museu. Exposição de longa duração. Fica aberto às 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Boa tarde. Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Várias fotos aqui de golfinho, tartaruga, peixe. Aqui também tem pro lado de cá, ó. As ilhas Cagarras e águas do entorno enfrentam ameaças por parte dos seres humanos. O lixo flutuante, a pesca fantasma, o tráfego pesado de embarcação e a introdução de poluentes orgânicos e químicos na Baía de Guanabara. Aí os lixos. O lixo afeta diretamente, né? O plástico afeta todos os animais que moram no mar. Seja o plástico grande ou o microplástico também. Nossa, olha. A Tobá Marrom. Tristeza, né? Ser humano destruindo a natureza. Ó, um vídeo aqui no final também. Esse aqui é o peixe mero. Um palhado. História da colônia de pescadores Z13. A mais antiga do estado do Rio de Janeiro. E aqui no meio são exemplares representativos da fauna marinha e terrestre do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Incluindo invertebrados e vertebrados da fauna insular e seu entorno. E aqui a gente sobe para continuar vendo a exposição. Nossa, que legal. Eles deixaram a rocha aqui mesmo mostrando a estrutura. Legal, né? E aqui conta um pouco da história do exército brasileiro também, ó. Esse aqui é o Rondon. Junto de um indígena. Tem ninguém aqui dentro, hein? Todo mundo lá fora. O pessoal acha que entra aqui, mas é só para ver a vista mesmo. Que tem lá externo. Mas tem ar-condicionado aqui dentro. Dá um alívio, né? Dia de calorão. No calor é bom você estar em lugares que tem ar-condicionado de vez em quando. Aqui fala um pouco da Guerra de Canudos. Na verdade, Massacre de Canudos. Agora, uma coisa que usavam, né, antigamente, mas que na verdade é nojenta, é uma escarradeira. É bonita a louça. Só que o intuito de usá-la, para que era usada, é nojenta. Quem não sabe, eles escarravam ali dentro. E agora a gente vai para o segundo andar, para ver a exposição do Brasil Império. Nossa, agora está ficando frio esse ar-condicionado. Meu Deus. As caravelas chegando. Sim, elas estão em movimento. O busto de Dom João VI lá atrás. Esse aqui é o Conde de Linhares. Dom Pedro I. Aqui fala um pouco da Guerra do Paraguai. Marexado Eudoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Uma carruagem. Puxada por Mula, né? Umas medalhas. Uma pistola antiga. Que armário é esse? Ah, é uma cômoda papeleira. Acabei de ver. As espadas. Aqui tem as miniaturas. Batalha do Tuiuti. A maior batalha campal ocorrida na América Latina em 24 de maio de 1866. Sistema de defesa. As fortificações formavam o cinturão de defesa da costa brasileira, protegendo o território contra invasões estrangeiras e pirataria. Fixava-se ao redor das fortificações primitivos povoamentos, na tentativa de garantir subsistência e comércio. Essa aqui é a Fortaleza dos Reis Magos, de Natal, Rio Grande do Norte. Batalha dos Guararapes. E aqui os bandeirantes. A gente já mostrou um pouco da história deles no vídeo do Museu do Ipiranga. Quem quiser ver nosso vídeo lá no Ipiranga, clica no card aqui do lado. E aqui em cima também tem mais essa sala aqui, ó. Com esse painel entalhado na madeira. Chama o Descobrimento do Brasil, esse quadro. Mas na verdade a gente sabe que não foi o Descobrimento ali, né? Talvez a oficialização. Aqui tem outro quadro entalhado na madeira também. E é isso. Agora bora descer e ver como é que é lá o forte por fora. A gente subiu pela escada, mas... Vai descer de elevador. Vamos descer no elevador. A gente já andou bastante. A sensibilidade também, né? Importante que a gente consegue mostrar se tem ou não, né? No lugar que a gente tá visitando. Exato. Dá pra rocar um rio aqui. Pois é. Olha essas mesinhas aqui. Ah, confeitaria Colombo. Ah, legal. Vamos saber que tem aqui, né? Acho que é a mesma lá do centro, né? Eu acho que é, só que menorzinha, né? É. Não, mas tem bastante mesa também, ó. Ah, nossa, vai até o final. É, bem grande na verdade. Tem fila pra sentar na mesa. É, a parte de dentro é aqui, mas tem toda essa área externa aqui, ó. Bastante mesa mesmo. Tem uma lojinha aqui. Quer olhar? Vamos lá. A gente já comprou esse imã daqui, ó. É, a gente comprou. Só que era de outra cor, exatamente. É, só que era laranja, se não me engano. Olha que forte, feito de madeira. Tudo bem? Boa tarde. Boto uns copinhos aqui. Xícaras. Bolsa. Luminária. Chaveiro. Roupa. Ímã. É muita coisa do Rio de Janeiro, né? Não necessariamente aqui do Forte. É. Na verdade, é mais da cidade em geral, né? Dos pontos importantes. Sim. Ai, ai. Quase que eu levo mais um ímã pra nossa coleção. É. Mas já comprou muito. A gente já tem, acho que, oito ímãs aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos segurar a mão aí um pouquinho e economizar esse dinheiro. Quase que a pomba bate na minha cara. É, mas é muito legal a vista mesmo aqui, né? As árvores são grandes, fazem sombra, ó. E tem banco também pra sentar aqui aleatoriamente, sem ter que consumir no café. Né, ó. Precisa sentar aqui um pouquinho. Não, a gente tem uma vista panorâmica, né? Da Copacabana. Incrível, de ponta a ponta, ó. Até o Pão de Açúcar lá. Eu acho que o Rio de Janeiro é a cidade onde mais tem o mar próximo da cidade, em escala de tamanho, né? É, assim, muito grande. Então, é muito acessível você chegar nas praias. Sim. É muito fácil. É porque é grande, né? Então, assim... É diferente. É diferenciado. Nossa, isso aqui já é lindo no dia que nem é hoje. Mas um dia de sol deve ficar incrível. Ah, aqui dentro também tem outro café, ó. Café 18 do Forte. Por que 18? A revolta do Forte de Copacabana aconteceu no dia 5 de julho de 1922. Foi um movimento político-militar, considerado a primeira revolta do movimento tenentista. Lutava contra o sistema oligárquico vigente das elites agrárias que dividiam o poder entre governantes de Minas Gerais e São Paulo, a velha política do café com leite. O nome da revolta, 18 do Forte, está associado ao número de pessoas envolvidas no confronto, as quais se existiram até o fim, que foram 17 militares e um civil. Agora a gente está dentro do Forte mesmo. Aí, ó. A defesa militar de Copacabana. Aqui tem uma capela, ó. Capela de Nossa Senhora de Copacabana. Canhões de 305 milímetros. Aí, como é que é? A gente não pode subir lá. Mas olha o tamanho da cápsula. Que isso, hein? Olha a estrutura que é grande, hein? Grande. E aqui é o paiol de munição de 305 milímetros. Em média, o peso alcançava 445 quilos. Pesado, hein? Nossa, meio que um labirinto aqui dentro. Sala do acumulador hidráulico. Nossa, bem grande as máquinas, né? Sim. Para o lado de cara é outra sala de acumulador hidráulico. Olha o tamanho. Tamanho nessas chaves, meu Deus. Olha essa daqui. Aí, vocês têm a escala G de comparação. É, imagina o peso da ferramenta. Sim. E aqui é a usina. Inaugurada em 1943. Destinava-se a produzir energia elétrica para toda a fortificação. É construída de dois motores diesel elétricos de 220 cavalos cada. É impressionante o tamanho das coisas aqui, olha. Sim. Muito grande. Demais. Para cá tem mais uma galeria. Oficina. Destinava-se a recuperação e calibragem dos estojos propulsores de granadas. Aqui é o Alma Charifado. Bem abafado aqui dentro, sem janela. É, aqui é muito abafado. Não tem nenhuma ventilação. É para fora, assim. A janela aberta só tem ventilador. Só que não adianta. É. Aí tem lugar que tem um cheiro forte, né? De óleo e de morro. Sim. Aqui é a sala de curativos e farmácia. É isso. O cheiro é meio forte mesmo, ó. Mas ainda bem que esses ventiladores. Não resolve 100%, mas ajuda bastante. Porque realmente a falta de ventilação aqui, a falta de janela, é crítico. Nossa, isso aqui sem janela, num dia de calor. Agora eu não teria coragem de andar por aqui à noite. Sozinha. Jamais. Medo. Imagina os fantasmas. Olha o lavatório. Muito brato. Caraca, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pias aqui. E mais cinco do lado de cá. Aqui uma sala de armas, ó. E aqui era o dormitório. Segunda bateria de canhões de 190 milímetros. E aqui já quase na saída, ou na entrada, porque entra e sai pelo mesmo lugar, é a sala do comandante. Essa tem janela, hein? Aqui fica a exposição, a construção do Forte de Copacabana. E aqui na parede do Forte tem essas três janelas, ó. E olha que curioso. O lado de dentro é mais largo que o lado de fora. Isso, pra você poder colocar a arma do lado aqui, ó. Conseguir ter um maior ângulo de tiro. Enquanto que do lado de fora, a pessoa, pra acertar quem tá dentro, teria que acertar nesse espacinho pequeno. Então é por isso que o lado de dentro é maior do que o lado de fora. Dá pra subir lá em cima também, bora lá? Pessoal, tá tendo uma exposição da Frida Kahlo aqui também. Mas a gente não vai ver hoje. A gente vai agora lá, pra ver o Forte de cima, como que é. A gente tava ali, né, vendo as coisas por baixo. E agora a gente vai ver o canhão por cima. Bora? Então essa aqui é a parte de cima, daquele canhão de 305 milímetros que a gente viu lá dentro, lá embaixo. Aí essa parte aqui gira, ou pelo menos devia girar no passado. Olha o tamanho aqui da ponta. Tá até tapado o lado de cá, ó. Mas olha só isso aqui. Maior que o meu amor. Olha isso. O tamanhozinho da G. Gigante. Aqui embaixo tem outro. Esse tem dois canos. E também gira, ou pelo menos devia girar no passado. Então é isso. Já que eu vou te perguntar aqui, tirou a dúvida, esses equipamentos não funcionam mais. São somente peças aí de museu mesmo. E o legal é que a gente tem a vista pro arcoador, que a gente foi mais cedo. Tá ali, ó. Bem ali. Não sei se tá apontando certo, mas é legal. Essa vista daqui pra lá de onde a gente já foi hoje, né? Exatamente. Segurando o vestido pra não voar. Meu vestido já voou umas três vezes. Entendi, por isso que você tá segurando. É, eu já subi umas três vezes. Então assim, tá de boa agora, né? Chega, meu vestido subiu. E aqui atrás de mim estão as famosas caveiras mexicanas. Que a Frida Cara era lá do México, né? Pra quem não sabe. E aqui em Copacabana também tem o estado do músico Dorival Caymmi. Gi, e aí? Tá com frio? Gente, por incrível que pareça, eu tô com frio no Rio de Janeiro. Porque assim, hoje tá nublado, né? Como a gente já mostrou mais cedo. Só que agora tá vindo um vento. Então assim, não é um ventinho quente, não. É um ventinho friozinho, né? É. Então assim, nem sei quanto que tá a temperatura. Deve ter caído um pouco também. Mas... É que o dia tá bem nublado, né? É, então não é vento quente. Não tá o calorzão. Praia top, hein? Que praia top. Oh, tô me escondendo do frio do Rio aqui, hein, gente? Tô em Copacabana aqui agora, né? O calçadão. Ah, lá na frente já dá pra ver também o pão de açúcar. E tamo chegando aqui agora pra tirar uma foto na estátua do Drummond. E aqui em Copacabana fica a estátua do famoso poeta Carlos Drummond de Andrade. No banco que ele costumava ficar sentado. Porque apesar de mineiro, ele morou muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Como curiosidade, a estátua é feita de cobre. Pesa 150 quilos. E o óculos já foi roubado várias vezes. E aqui em Copacabana tem um monte de quiosque. Aí o preço, ó. 35,50 o picadinho de picanha. Bom o preço, hein? E ainda temos calvivo em vários deles, ó. Aqui as cangas à venda, ó. A gente tem que levar uma de Copacabana, hein, galera? O que vocês acham? Comprada no calçadão de Copacabana. O desenho de Copacabana. Eu acho que tem que comprar. Aprovada essa ideia? Aprovada, eu gosto. Eu comprei a famosa canga aqui de Copacabana, olha só. E aí se você chora, eles conseguem fazer por 35, porque a média de preço é 40. Então vale a pena chorar e conseguir um precinho mais justo. Aqui em Copacabana também tem os quadros aí do Rio de Janeiro, ó. Tudo colorido. E aqui em Copa também tem a estátua do piloto Ayrton Senna. E a gente acabou de chegar aqui na frente do hotel Copacabana Palace, que nesse ano de 2023, completa 100 anos de história, teve um show gigantesco aí com o DJ Alok, num palco em formato de pirâmide. Na frente dele também já teve shows históricos, como o do Rolling Stones. E respondendo a nossa thumb, se é seguro ou não aqui nos passeios que a gente fez hoje. Sim, a gente se sentiu super seguro, a gente só tem que estar bem esperto, como em qualquer outra cidade grande. Mas de resto, foi muito tranquilo e assim, superou nossas expectativas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.